Salve família, perto de estar! Voltamos com mais Pokémon! Pokémon Scarlet! Scarlet! Qual é a missão de hoje? Operação Starfall! Uma das mais interessantes! Todas as missões! Todas! Maravilhosa! Desculpe aí o som do nosso cachorrinho com o nosso novo brinquedo! Seu novo brinquedo! Ele é um novo brinquedo! O bicho adorou! Tá doido! Tá doido com esse brinquedo! Ele faz barulho! Os cachorros já estão... Já estão se pegando aí! Se pegando! Tá divertidíssimo! Não é muito efetivo! E o próximo ginásio do que? Não, não é ginásio! A gente vai para a operação Starfall! Ah é! De veneno! 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 Tá no veneno! Bom, a gente vai pegando as coisinhas aqui, né? Claro! Vai desperdiçar! Tudo muito bom! Isso aí tudo vale dinheiro! Pelo menos no jogo, né? Olha outra pessoa querendo batalhar ali! O que talvez eu já tenha batalhado, não sei! Vamos ver! O que que eu peguei é um docinho aqui, né? É! Opa! Vamos lá! O cachorro agora resolveu latir! Quem vê pensa que estava em casa o dia inteiro! Que arte! São os nossos cachorros latindo quando a gente grava! Aí dá vontade de latir! Aí dá vontade... Eu já não sei mais! Eu já nem sei mais! Olha aí, ó! Carolina! Artista! Artista! Dando exemplo, hein Carolina! De máscara! Florges! Tem três... Pokémons pra enviar! Bru... Bruxish! Ah, esse peixinho! Super efetivo! Aêêê! Grim Snow! Esse eu nunca tinha visto! Nossa! Ele evoluou só do que? Ai, eu não lembro o nome do... Bicho forte! Parece um gorila! Não é muito efetivo! Vem que seu em compensação é super efetivo! Boa! Você derrotou a Carolina! Olha minha cachorrinha! Você quer colinho, minha linda? Essa é muito carinhosa! Último movimento seu foi por arte! Pura arte! Ó! Dirinho bom! Dirinho bom! Dirinho bom, hein! Opa! Opa! Quem que tá... Já te tenho, já! É! Quebra o mofo! Foja! 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 Opa! Que bola! Max Eater! Máximo de erro! Deixa eu dar uma Super Potion aqui! Isso! Sempre vou manter todo mundo bem! Outro batalhador ali! Outro batalhador ali? Esse você já tem, né? Não sei se eu batalhei! Nossa! Se eu desisti! Eu não sei se tá registrado! Já sei que eu batalhei! Vamos ver! Engraçado! Esse bicho tem... É um... Piroar! Ele tem os cabelos vermelhos! Cor de fogo! A vermelha é morena! A evolução desse pequenininho, né? E esse pequenininho superiço? Tem! O que você vai usar? Vou usar esse aqui! Um full play! Vamos ver! Boa! Mais um golpe! E aí você joga... A bola! Isso! Vamos ver! Não sei se eu tenho! Sinceramente! Já sei que eu batalhei! Até porque aparece ali! Chegou a hora! Se ele está registrado! A gente vai descobrir agora! Tchan 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 tchan! Muito bem! Pegou uns materiais! Você já tinha! Tá vendo? Já tá naquela parte que você pegou tantos pokémons que não dá mais pra saber! Você tinha que já... Mas ele é tão fofinho quando ele não tá evoluído, né? Olha que coisa! Que coisinha fofa! Muito linda! Vontade de abraçar e levar pra casa! Parece um bichinho fofo daquelas máquinas que engolem nosso dinheiro! E sempre soltam o bicho quando o bicho tá perto de ser pego pela garra! Isso quando pega, né? As máquinas impossíveis, né? As máquinas das mais impossíveis! Você... Você... Eu não tenho! Nossa! Isso parece uma corrida de chapéu! É a evolução do Merkle! É um ronde? Ou eu tenho? Não dá mais pra saber! Talvez tenha! Talvez tenha! Talvez tenha! Hum! Precisão do golpinho? Achei que não tinha! Pelo jeito! Vamos ver! É! Também tá pego! Tcham! Tcham tcham tcham! Tcham tcham tchan! Achava que não hein! É! Você tá pensando o que? Você tá trabalhando! Eita! Não! Eu sei que eu tenho! Tchau! Uou! Mas que chatos! Ninguém chamou vocês pra conversa! Parece que a gente não consegue passar, né? Vamos tentar batalhar. Minha camada protetiva de gordura me mantém bom bem e quentinho mesmo no frio. Olha só. Abraham, o estudante. Combatendo a gordofobia, olha aí. Cacturne. Tincatom. Abraham. Ele tem dois. Agora você pode bater assim sem medo. Pobre Cacturne, nunca teve chance. Ele até soprou o pokebola, mas não adianta. Doug Trill. Esse é a evolução do Doug Trill? Não. Não tem nada a ver? Precisou um parecido, mas não é. Olha, eu juraria. Slam. Você vai esmagar. Doug Trill, olha, fugiu. Doug Trill, fugiu. Evitou, evitou, hein? Acertou, olha aí. Ih, me acertou. Está dando trabalho, hein? Nossa, bate três vezes. Cada cabeça te dá um golpe. Vocês viram isso, minha gente? O nome de fúbola aí. Ui, sobrou um tiquinho de energia. Ficou um pouquinho. Ai, cabeçada. Não é muito efetivo. Ainda bem que ficou num só. Cavou. Ah. Ih, você vai acertar o nada. Você vai acertar o vazio. Olha aí, ó. Jura que ele evitou o ataque? Por essa ninguém esperava, hein? Cavou. Super efetivo. Tchau. Agora sim. Bye bye. Agora sim, resolvido. Minha cachorrinha está mandando um oi para vocês. Oi, pepechual. Pepepechual. Eu sou a pepepepeta. Ser gostoso e torradinho não me ajudou a vencer. Então seria legal se eu tivesse algum ginásio por aqui, não? Pois é. Algum centro pokémon, né? Para ajudar. Isso, centro. Minha ginásio não, era centro. Axel. Van. A gente só quer a bolinha. Só. Só quero essa pokémon aqui. Eu ontem fui à festa na casa do bolinha. Que é um S. Candy. Lorde. Você não percebeu que a gente não está afim de briga? Meu amigo. Aí. Olha aí, ó. Só porque você pediu. Já vamos descendo até lá. É, para você não gastar. Afinal de contas, essas batalhas machucam. Machuca o pokémon, depois machuca o bolso. Olha aí, que bela visão. Parece que a gente está descendo a serra. Não parece? Que delícia. E aí você vê no horizonte o litoral. Quando a gente vai descer aqui, pelo amor de Bertioga, é assim. Dalizapa. A cauda de dragão. 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 Ai, o que é que essa cachorra está aprontando no meu pé? Hum. Está para a cola, é? O pokémon faz tudo. Esse é o nosso querido, o nosso querido Coraidon. Saí do caminho só para vir aqui no centro. É. Vamos ver o pokémon. Vocês veem a importância que é. Dá uma curadinha. Que gui foi, papazinha? Por mais centros, pokémon. Em Paldeia. Vote. Ah, é verdade, hein? É. Vocês não acham que a campanha tem que ser assim? Eu acho. Por mais centros, pokémon. Por mais cidades para visitar. Por mais espécies de pokémon. Pela proteção das espécies ameaçadas. Vote. PP. Partido dos pokémon. Ah. Não vê que tinha um bichinho escondido aí, hein? Olha. A cauda dele parece uma pokébola ou é uma pokébola? É uma pokébola que deve estar perto dele. Ah, entendi. Ai, você vai cair, popetônia. Ela quer a carinha dos dois, mamãe. Você é muito carente. Olha a dificuldade de pegar esse item. Que bicho chato. Não sai daí. Sai daí, menino. Aí, pegou. Super porção. Valeu a pena. Bom, a gente deve estar bem perto. Uma galinha. Parece um galo gigante. Não. Um galo misturado com o quê? Com um urso? Será que eu tenho? Ele tem a crista de galo e o corpo de urso. É difícil achar. Agora, as figurinhas... Um vigorote. Vigorote. Porque ele é muito vigoroso. Ele tem vigor. E você sentou a marreta no vigorote. Acabou com o vigor dele. Agora, toda efetiva contra ele. Vigorote. Perdeu o vigor. Pô, que dó. Pô, que dó. Uma mini eu ali. Aí. Vê que eles vão te dar bronca, hein? Se você não tocar na porta. Eles vão me dar bronca. Deixa eu dar a porta. Ei, entra pela frente. Filha da mãe. Você quer invadir a base. Faça com uma pessoa decente. E bata na... Toca a campainha. É. Acho que era exatamente isso. Eu adoro esse código de ética que eles têm. Você quer invadir a base. Você tem que ser educado. Pronto. É por aqui. Olha. Uma baita floresta. Como mudou aí o... Rototototó. Rototototó. Imagino eu. Que agora... Olha o Clio. Clio. Ele arromba o topete. Lila. Operação Star Force está indo bem. Você não diria? Só faltam dois chefinhos agora. Essa toda experiência tem aberto meus olhos para dizer o mínimo. Estou feliz de tomar parte. Tem um outro cachorrinho aqui no meu... Mas eu estou curioso, Lila. O que você acha de que eu sou feia? É. Eu realmente não sei. Realmente não sei. É mesmo? Pessoalmente, eu não acho que Cassiopeia sente qualquer ódio ou ressentimento em relação à equipe estrela. Agora deve haver outra razão atrás da Operação Star Force. Mas o que poderia ser? Bem, é melhor voltar para ficar de olho. Me ligue se você decidir invadir a base, ok? Eu vou, pode ficar. É. A gente vê justamente... O Clive. É Clive, minha gente. Clive. Eu tenho você? Puxa, Lila. Esse bicho parece um pinhão. Ah. Ah não, agora mudou de forma. É, ele sempre... Então... Um zorua. Zorua sempre... Ele sempre muda de forma, é? Tirando um sarro. Olha que base colorida. Gostei dessa. Eles pintam até a árvore. Faça um favor e vá para casa. Sim? Não, eu quero ver o chefe do Esquadrão Nave. Leve-me para Dom Aticos. Como eu disse, Carol, o chefe me mandou não deixar nenhum intruso passar desses portões. Isso inclui você. Isso inclui você. Eu não me importo. Eu não vou sair daqui até que você me deixe falar com Dom Aticos. Quem que é esse Dom Aticos? É o chefe. Ai, Luna, que fuga. Deixa eu pegar você. Dá um tempo. Seu pequeno pentelho. Deve ser pentelho essa palavra. As pessoas... Parece estar discutindo. O que você quer fazer? Fala lá, dizer oi. Se aproximar. Hã? Ah, ótimo. Aqui vem... Outra pessoa aleatória para estragar o meu dia. Eu achei que esse trabalho de capanga da Equipe Estrela, no Vasco, seria essa coisa chata. Espera aí, seu capanga. Eu acho que essa garota deve ser a Lila. Espere, Lila, a garota que está arranjando briga com a Equipe Estrela. Oi, ó. Sim, sou eu. Sou eu. Eu sabia. Ah, isso não é bom. Todo mundo na base ainda está dormindo, já que a gente passou a noite inteira... Jogando videogame. Deixa lá comigo, seu capanga. Eu vou ganhar tempo para você acordar os outros. Sim. E em relação a você? Então, o ático estará em perigo se ninguém estiver para defender a base. Eu devo a esse homem a minha vida. Ele é meu querido compadre. E quando a crise chama, não se tem escolha, mas correr para aqueles caros para ele. Não importa o custo. Então, o que custe? Sim, eu não tenho ideia do que você está falando, garota. Mas obrigado pela grande assistência. Ok. Nossa. Certo, sua vilã. Se você está atrás de áticos... Não, áticos. Prepare-se para entrar na minha ira. Manda ver. Gostaram? Gostaram? Ó, boa dublagem, hein? Gostaram? 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 Ele é quase um parente da Dilma. Gostaram? 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 Mandou um gulping. Esse acho que é novo, hein? Você nunca enfrentou. Gostaram? Hum, boa. Desmaiou Não churrou Ah, não posso usar duas vezes Não pode usar duas vezes, então Fall play Funciona Não tomo mais, o martelo funciona melhor Que pena que você não pode usar em seguida Pronto Agora um gigatom Vem cá, minha linda Vou arrumar um lugarzinho no colo pra você Eu falo grande, mas eu não sou guerreiro Ok, vamos lá Agora vamos entrar Todo mundo vai ter um lugarzinho Então, Anticos, desculpe se eu falhei com você Olha, ele realmente gosta do Anticos Leila, você está bem? Deixa o Clive falar Eu estava de vigília quando de repente eu ouvi um O Anticos seria algo como Distúrbio, problema De repente Eu fiquei preocupada Talvez algo tivesse acontecido com você aqui Ah, não é justo Você tinha É, apoio Esse tempo todo Esse menino é um dos estudantes da academia Ele não parece que ele é É a equipe estrela Você está certa Eu não sou membro da equipe estrela Mas o Dom Anticos é o meu compadre Eu tenho que vê-lo, não importa como É, claramente você tem suas razões para estar aqui Leila, eu gostaria de perguntar a este garotinho Alguns perguntos Vai Pra frente Frente e comece Na arte Posso te prestar para uma conversinha? Ah, meu homem Não se preocupe, não É o Clive Lá vai a Cassiopeia Bom trabalho lidando com a guarda Dentro dessa base Fica a equipe de veneno do tipo estrela Olha, o chefe de águia dos desenha As roupas do seu tio Você pode dizer que ele tem mãos muito habilidosas Esse cara também é um certo excêntrico Você nunca pode dizer o que ele vai fazer em seguida Então, já que está além de nós Para dizer como ele irá responder A nossa declaração de guerra Derrube o máximo de pokémons Do esquadrão que você pode Até que a arte mostre sua cara Toque na campainha dos portões Quando você estiver pronta Para iniciar esta fase da operação Hora de varrer o Lava Squad do mapa Boa sorte Deixa eu fazer só uma Super potion aqui É Já é o suficiente E vamos lá Vamos lá Você está pronta Ninguém está, né? O cachorrinho aqui desse Código vermelho Código vermelho Alerta de operação Starfall Todo mundo fique na posição E defenda o chefe Com tudo que vocês têm E fiquem Fique seguro Intruso Nós iremos lidar com você Sem a ajuda do chefe A menos que você consiga Derrotar 30 dos nossos pokémons Em 10 minutos Quer dizer Boa sorte com isso Começou 30 É a minha idade Minha idade mais 10 Porrada 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 Estão um pokémons forte aí Opa Tincatum Derrotou um Varum Varum Tincatum Gardevoir Segue a briga Segue a briga 3 Fido Gardevoir Tincatum Gardevoir Essa menina é muito boa 8 Já foram 8 de 30 10 de 30 11 de 30 Vai do rápido Menina é boa Menina é boa 12 de 30 13 de 30 14 de 30 Tudo bem Tudo bem Estamos gostando A torcida está gostando Está vibrando Está delirando Com a ação Essa menina é 15 de 30 Muito boa 16 de 30 17 de 30 Cadê os outros? Mais 13 Cadê a galera? Quase que a gente não acha mais pokémon Olha aí Pronto E tome porrada do Speed Ops 18 de 30 19 Olha que estrago E ela não sofreu Um arranhão sequer Quer dizer Os seus pokémons Está todo mundo Inteirinho Nesse time 23 de 30 E ela parece Que acabou de começar 24 Agora só faltam 4 28 29 Acabou É teta E com um de bônus Um de brinde Ela está muito acima do nosso nível Nós temos que chamar o chefe Agora Dom Aticus Vamos ver a cara do Dom Aticus Ele é um excêntrico O compadre Ah e essa cadeira aqui Se encosta Acho que eu vou colar com um super bonder O único jeito Chegou o carrinho Olha o homem aí Dom Aticus Caramba Só tem o olho de fora Só deixa o olho de fora E um só Que rapaz misterioso Enquanto isso Um som pesado na cabeça Reze por Perdão Perdão pela minha entrada Eu pela minha entrada Repetindo Sou eu Sou eu Aticus Você é aquela Scoundrel deve ser Não sei Raio De adjetivo Vou até procurar no tradutor Você tem coragem De colocar As suas presas Na equipe estrela Na equipe estrela O que é um scoundrel Eu vou ver o que é um scoundrel Porque eu realmente fiquei Eu nunca ouvi essa palavra antes Olha só Essa palavra É um canalha Canalha Vem a sua Wretch Canalha Você Canalha 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 Nossa O homem pinta as unhas Tá vendo É Go Tincatão Go Tincatão Go Olha aí Nada Além de Polição Te aguarda São Quatro Ok Não funcionou Certos golpes Podem envelenar Com Um mero Não deu pra entender O resto Olha que beleza Tchau Pugambá Revavrum Que emoção Que emoção Você vai ter que trocar Não vai poder usar martelo É bom que o martelo Não iria funcionar Ui Aí Ele é muito efetivo Puxa vida Ticatão 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 Boa Mook Ele tem um Mook Muito grande Ele é muito forte Ele malha muito Você malha Você cria Mook Olha aí Foul play Metade Tapa de lama Puxa vida A briga Tá Dramática Ticatão Martelo Fugiu Tapa de lama O que será que vai funcionar Acho que você não vai poder usar o martelo em seguida Não deixou Não deixou Não deixou Joga uma gosma nele Puts Por um pouquinho Eca Sai pra lá Seu bicho gosmento Toma Aê Agora só falta um É O carro O próprio carro Revavrum Olha aí Você acha que você vai me dar um gosto Fazer saborear meu próprio veneno Certo Eu vou lutar Até o fim Beleza Você vai ter que terastalizar Nave Star Móvel Hasta la vista Hasta la vista A única coisa que Eu acho que talvez esse jogo Pudesse fazer uma modificação É você escolher Se juntar a equipe estrela E derrubar a academia Já pensou E você teria dois finais diferentes Eu acho que é agora Que ele vai terastalizar Né É É agora Agora mesmo Já tô vendo Isso Belíssima jogada Olha aí Eu acho que se você não tiver terastalizada Você nem consegue acertar o carro Torque Olha Viu pra cima de você Pra te atropelar Fala sério Uau Só falta um tico Cuidado com atropelamento Ai Difícil aguentar um golpe de para-choque no meio do corpo Ei Que felicidade Mais um carro que vai pro ferro velho Lata velha do Luciano Huck Pra você Abriu o bico Você viu Que maravilha de batalha Que maravilha de batalha Sua canalha É isso que ele te chamou Não sou eu Perdoe meus amigos Um ano e meio atrás Vamos descobrir qual foi o papel do Sr. Atticus Olha como ele tá diferente aí Perdoe Me deu muito tempo pra procurar os materiais necessários Uau Que da hora Essas botas são insanas Ah sim O golpe flame charge Foi minha musa Para essas peças em particular Essa roupa é tudo que eu imaginava que seria Muito obrigado Muito obrigada Eu veramente gostaria Queria criar uma fantasia Digna do grande Da grande infernal Harry Se isso se alinha com a sua visão Então eu estou contente Muito do caso Parece que nossas melhorias de roupas Estão todas prontas Muito obrigado Atticus Vocês dois Parecendo absolutas bestas Qualquer um que atravessar o nosso caminho Serão balas Acho que serão algos fáceis Você são tão bons Essas coisas criativas Acho que você é tão bom Essas pessoas que estavam fazendo bullying por você Porque você é um dico por coisas antigas Você é viciado em coisas antigas Estão fora de suas mentes O caminho do ninja É duro e cheio de espinhos Eu nem espero Ou desejo simpatia Dessa Ralé Não refinada Alguém está ficando nervoso Cuidado mundo O nosso Atticus Tem palavras de briga Sim Não ouça os haters Atticus Eu acho que você é muito legal Certo Turma Vamos seguir para o nosso próximo passo É hora de colocar as nossas costas De novo De novo No treinamento de batalha Para que nós estejamos preparados Para a operação estrela Nós temos que ser mais fortes Do que todo mundo no time É isso que significa ser um chefe De fato Em esforço Eu e devoltarei Rápido de coração e alma Para melhorar os meus talentos de batalha Pelo bem do Tim Eu daria meu coração e minha alma Mas eu não posso desafiar as regras Nosso código deve ser obedecido Então este distintivo não é mais meu Eu confio aos seus cuidados Nossa, que educados que eles são, né? Eu sei que eles não são mal Tome essa contração Eu contei uma técnica que permite Cobrir os seus adversários em Gosmar Você obteve a termo em Gunk Shot Que se colocou Você joga lixo sujo Lila, o seu nome Você realmente me superou Mas a sua vitória Não traz amargura dentro de mim Tamanha foi a sua brilhante Seu brilhantismo Doáticos Meu compadre Parece que este pequeno companheirinho Estava morrendo de vontade de falar com você cara a cara Doáticos Por favor, escuta o que eu tenho a dizer Eu só preciso de um momento O que te trouxe até aqui? Eu vim para te ajudar Se você não voltar para as aulas novamente Você será expulso da academia, certo? Quando os outros garotos na escola e eu estavam sofrendo o bullying muito mal Você e o resto da equipe estrelas nos salvaram Graças a essa operação que você conduziu Nós todos fomos capazes de frequentar a escola de novo Se você for expulso por ser os bonzinhos Essa seria a pior coisa do mundo Perdoe Você não ouviu nada do grande chefe? Não Nós não ouvimos nenhum sussurro desde aquele dia fatídico Sem o grande chefe, a equipe estrelas não pode continuar E sem a equipe A vida brilhante e feliz de estudante que nós procuramos Está além do nosso alcance Nós não temos escolha Mas a não ser defender nossas bases Até que o grande chefe retorne para nós Você evidentemente confia nesse grande chefe de muito Quem exatamente são eles? Na realidade, nenhum deles se encontrou com eles Cara a cara Segundo suas próprias palavras Eles são reclusos Como o resto de nós Parece que a culpa é do bullying Isso é horrível Agora seu nome e rosto sejam conhecidos para nós Eles são de forma Eles não são nossos preciosos Nossa única escolha é manter as nossas vigílias Das nossas bases Aguardando o dia do seu retorno Então é por isso que você não vai para a escola Mas ainda não pense que a equipe estrela é tudo o que você tem, Dom Áticos Você tem um compadre para toda a vida em mim E não se esqueça disso Meu compadre Eu te devo muito Parece que nós estamos a um passo Para estar atrás da verdade Do nascimento Do comando da equipe estrela E do bullying na academia Mas mais importante Eu não posso acreditar Que eu não tinha ideia Sobre esses problemas Que os estudantes estavam sofrendo Eles têm amizades que eles mantêm E razões por agir do jeito que eles agem Não conseguia ver É uma vergonha O quão ignorante eu tenho assim Eu fui Ah, eu acredito que a equipe estrela Seja o único tesouro na minha vida Eu acho que eu estava errado Olha É, realmente As coisas não são o que parecem Não são nada o que parece E agora falta uma Tá uma só E logo a gente vai desmontar Só faz uma base da Operação Estrela Toda a base deles Lá veio o seu prêmio Lila, sou eu Eu ouvi que eu acho Que você entregou o seu distintivo de estrela para você Sim, eu entendo Agora que seu chefe é derrotado Os dias do esquadrão navi são contados Até áticos Desculpe Nós estamos quase lá Só falta um chefe A Operação foi um grande sucesso Graças a você E Clive também Você está performando admiravelmente com o seu apoio Eu lembro dele dizer que vocês são conhecidos Você já se conhece há muito tempo? Por um tempinho agora Bem, ele é claramente um amigo confiável Ele quase me lembra da turma dos tempos antigos Que turma? Como você sabe A Equipe Estrela foi formada por um grupo de estudantes Que estavam sofrendo bullying na escola Logo depois de formar o time Os estudantes Ninguém me ouve do que os próprios chefes E os esquadrões Confrontaram seus bullies cara a cara O resultado foi uma vitória redundante para a Equipe Estrela Embora você possa Dificilmente possa chamar isso de disputa Os bullies nem conseguiram lutar Eles fugiram da batalha Na primeira chance que eles tiveram Ó Totalmente assustados com a Equipe Estrela Os bullies caíram fora da escola Um depois do outro E a Equipe Estrela acabaram com os vilões da escola Mas não é aqui nem é lá Desculpe O que eu mencionei Agora sobre sua recompensa Eu transferi o dinheiro para o seu telefone Comprometido Olha só 10 mil Nossa Tá cheio de gravar de LP Você pode fazer mais tênis Faça bom uso dessas tênis Elas devem ajudar você a derrotar o último chefe Meu representante de suprimentos Estará logo para te dar um bônus Que história, não? Aham Aqui eu estou Magia Magia Ah A pequenação potébola de uma vez Sim Ela sempre toma uma lambida A Pene não escapa do coitado do Curaidon O coitado da Pene Ela sempre toma uma lambidona Só porque ela tem nojo Uau A equipe estrela passou por tudo isso Eles só queriam que os bullies fossem embora Mas depois eles acabaram se tornando vilões aos olhos de todo mundo Que piada Os estudantes, os professores, eles estão tão zoados Se apenas um desses estivesse prestando atenção quando todo mundo estava sofrendo bullying Eles teriam sido capazes de dizer de imediato que a equipe estrela não era o errado Mas eu acho que o grande chefe foi aquele que pediu para que todo mundo encarasse os seus bullies Apesar de saber quão bagunçada é a academia Grande idiota criar a equipe estrela e simplesmente esperando que seu plano fosse miraculosamente funcionar Você realmente acha isso? Eu tenho certeza disso Bem, aqui está sua recompensa Próximo chefe É o último Nós estamos contando com você Olha, eu acho que esse jogo tem uma filosofia que poderia ser aplicada nos outros colégios Da vida real também Porque ninguém está nem aí Com o problema de bullying nos colégios Até que acontece uma tragédia, sabe? A gente tem visto isso cada vez mais Infelizmente E eu acho que esse jogo talvez Possa trazer essa discussão mais à luz Já que é um jogo que consegue entrar na cultura popular E acaba sendo objeto também De tema De tema de conversa no dia a dia Quem sabe isso não chegue nas escolas Seria uma grande contribuição Dos videogames para o ensino Verdade E aí galera, estão gostando? Então deixa o joinha, comentário, compartilhamento A gente agradece Fiquem com Deus Um abraço E a gente se vê no próximo vídeo de Pokémon Scarlet É isso aí pessoal Tchau Tchau